Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Faz tempo que não postamos, que não falamos. É que estamos aí num momento de expectativa. Muito grande aqui no Brasil, São Paulo. Perante os atuais acontecimentos. Enfim, aí a gente vai falar hoje de coisa boa. Não boa, exatamente. Mas enfim, todo mundo já sabe que o mundo está mudando. Está mudando de uma forma muito estranha. Esse confinamento está fazendo voltar o resgate de alguns valores que nós já tínhamos perdido. Fiz mais? Vamos voltar aqui nessa rua, porque o... Está bonito, olha. O visual de hoje está bonito. Meio de tarde. Mas como eu estava falando, pessoal, o que dá para notar é que as pessoas sim estão se preparando. O Brasil também. A cidade de São Paulo especialmente também. Vejo muita gente de máscara na rua. Todo lugar tem álcool gel. Então, o momento é para a gente se cuidar. Por outro lado, como todo mundo diz, né? Vem aí uma onda nos próximos... 10 a 20 dias que dizem que vai lotar. O Pacaembu, o Oembi e agora também o Ibirapuera. De pessoas com o problema do Covid. O transporte dos lixeiros continuando. Vamos voltar, então. Vamos voltar agora. Opa! O pessoal da limpeza continuar trabalhando normalmente. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Mas a grande discussão é... O que será do futuro do mundo? Estamos em 2020. Esse ano vai ser catastrófico do ponto de vista econômico. Por outro lado, as 10 maiores empresas do mundo que vendem alimentos vão ficar milionárias. A maior é Nestlé. Também tem quem aí no meio. Jesse Lever, Kraft Foods, Heinz. Enfim, várias outras. Mas é isso, pessoal. Gravei só por gravar. Obrigado pela atenção. Nem sei se opostar a isso. Mas vamos que vamos. Pensar positivo. O positivismo francês. O positivismo francês. Tudo cansei. Bom, e eu vou falar, claro, o que tem me ajudado muito são as caminhadas. Eu caminho no mínimo uma hora por dia, pessoal. No mínimo. Então, eu recomendo sim. Bote sua máscara, bote seu tênis. Caminhe. Duas horas por dia, até cansar. É igual eu tô cansando. E... Chegue em casa. Tome um bom banho. Se previna. Se alimente muito bem. Muito bem. Opa! Se alimente muito bem. E... Vamos que vamos. A gente fala. Fui.